Vamos agora aqui para a região centro-oeste de Minas, na cidade de Arcos. Um homem de 34 anos interditou a BR-354 no município de Arcos depois de um surto. O caminhão que ele dirigia ficou atravessado na pista. Confira a reportagem da TV Oterosa. De acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista desta carreta de 34 anos estava no pátio de um poço de combustíveis quando começou a ficar confuso. Disse para algumas pessoas que estava sendo perseguido e sofrendo ameaça de morte. Na sequência, arrancou o veículo em direção à rodovia. Uma pessoa que estava no posto entrou na cabine e desligou o veículo, que ficou atravessado sobre a BR-354. O motorista reagiu à abordagem policial e acabou sendo imobilizado com uma arma de choque. Que isso, velho! Primeiro que eu vejo uma cena dessa, irmão. Deus me livre!